Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sei que foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sei, foi sem razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se vou dormir, eu sonho com você Obrigado.